Assim como em uma casa, nós precisamos fazer algumas reformas de tempos em tempos, numa empresa é a mesma coisa. Nós necessitamos fazer reestruturações empresariais, reestruturações organizacionais, sempre que necessário. Nesse videocast de hoje, eu gostaria de falar para você o que é uma reorganização, quais são os elementos que você precisa refletir aí para você saber se você precisa também fazer uma reestruturação empresarial e quais são os temas principais que eu trabalho aqui no meu processo de mentoria consultiva e que muitas pessoas acabam fazendo, trabalhando nas suas empresas para reestruturarem estes negócios, para transformarem esses negócios em empresas enxutas e rentáveis. Roda a vieta e eu volto para a gente falar sobre isso aí. Então vamos lá pessoal, direto ao ponto. Meu nome é Gevandro Barros, eu trabalho com mentoria consultiva e produtos digitais, apoio profissionais a se tornarem empresários de verdade e transformarem os seus negócios em empresas enxutas e rentáveis. No quesito reestruturação, eu gostaria de passar aqui seis elementos pelos quais, são os principais elementos que eu acredito serem muito importantes para você refletir e caso você esteja passando por algum desses momentos, com certeza você também está precisando reestruturar a sua empresa. O primeiro deles é quando a gente acha que a gente está estagnado, ou seja, quando a minha empresa não cresce, o meu prolabore não aumenta, os meus processos não melhoram, eu estou literalmente parado no tempo. Esse é um tema muito importante porque a gente precisa se desenvolver. Com os anos a empresa vai crescendo ou algumas coisas vão acontecendo, a gente vai mudando, fazendo melhorias, às vezes umas melhorias que são muito pequenas e que não transformam em nada. Então se você acha que você estagnou, que você não está acompanhando mais as tendências de produto, do seu serviço, de equipamentos, dos acessórios, do que o mercado está puxando aí empresas como a sua, ou pelo menos do seu nicho, com certeza você está precisando passar por uma reestruturação empresarial. O segundo motivo pelo qual muita gente deseja fazer uma reestruturação empresarial é para melhorar a sua esteira de produtos e serviços. O que eu quero dizer com isso? Às vezes melhorar uma esteira de produtos e serviços não quer dizer aumentar em quantidade, ou seja, você precisa dar uma olhada de novo, quais são os produtos, quais são os serviços, ou se você trabalha como eu, serviços mais produtos digitais, qual é essa esteira? Em qual ordem você está trabalhando? Qual é a sua precificação? Qual é a sua margem para o produto? O que cada margem unitária de cada produto, de cada serviço, sozinha ou num mix, num certo mix de produtos e serviços, de serviços e produtos, enfim, de ambos aí, está contribuindo para o aumento dos resultados da sua empresa. Se você sente que você precisa melhorar, que a sua esteira seja de produto, serviço ou de ambos, não está evoluindo, você está sim no momento de fazer uma reestruturação. O terceiro motivo que muitos empresários buscam uma reestruturação é para aprender coisas novas. Quando a gente se sente desatualizado, seja porque o mercado mudou, seja porque existem novas ferramentas, seja por tecnologia, seja por qualquer outro motivo, nós, como donos da empresa, precisamos estar atualizados para aquilo que a gente quer vender, para tudo aquilo que a gente deseja fazer com a nossa empresa. Então, se você está desatualizado, quer dizer que você precisa de conhecimento e precisa de habilidade, para que a sua atitude, o famoso chá, conhecimento, habilidade e atitude, para que os três possam estar no mesmo nível e contribuir para o seu sucesso. O quarto motivo é simples e óbvio, é quando você está em declínio. Seja em declínio financeiro, ou seja, você já está ali quase que no zero a zero, ou às vezes, passando um mês ou outro no prejuízo. Seja porque você está em declínio que os seus produtos e serviços pioraram, as suas reclamações aumentaram, os seus processos pioraram, o índice de absenteísmo, de alta rotatividade, de demissão, dificuldade com uma série de coisas. Então, se você sente que diversas coisas que você vem fazendo ao longo dos últimos meses, talvez anos, está somente declinando, ou seja, piorando ao longo do tempo, com certeza está no momento de você reorganizar ou reestruturar a sua empresa. O quinto motivo, e que muitas vezes a gente se esquece, é quando a gente parou no tempo no sentido de investir ou reinvestir em melhoria contínua e inovação. Melhoria contínua é quando a gente dá pequenos passos melhorando sempre, aos pouquinhos ali, em direção ao que a gente quer alcançar. E inovação é quando a gente consegue fazer algo transformacional, ou seja, fazer o investimento para que aquela maior transformação traga o resultado que a gente deseja. Então, se você já há alguns anos faz muito poucas melhorias e a inovação você já não faz há muito tempo, está na hora de você pedir apoio aí, quem sabe, para você reestruturar a sua empresa. E o sexto principal motivo é quando a gente deseja dar um redirecionamento completo na nossa empresa. Existem momentos que a gente cansa de vender ali uma certa linha de produtos ou de prestar um serviço de uma certa forma, quando a gente acha que ou parou no tempo, ou que precisa, seja por vontade própria, ou por algo que está acontecendo no nosso mercado, ou por uma necessidade, seja de crescimento, seja de mudança de tipo de negócio, ou inclusive de modelo de negócio, a gente precisa redirecionar tudo que a gente precisa. E aí, fazer uma reestruturação começando quase que novamente é a solução para muitos negócios. Muitas vezes consertar, ou reorganizar, arrumar a casa, muitas vezes dá muito mais trabalho do que começar algumas coisas novamente do zero. E fazendo isso você pode ter muito mais resultado. Agora vamos lá então para a segunda parte desse vídeo. Eu separei aqui seis temas, que são os temas que as pessoas que procuram processo de mentoria consultiva comigo mais precisam passar ao que a gente mais precisa trabalhar para que essas empresas possam se reorganizar, se reestruturar. O primeiro deles é o tema estratégia, ou planejamento estratégico. Por que as pessoas acabam precisando trabalhar, ou retrabalhar, ou refazer, ou até fazer do início, se você nunca fez, um planejamento estratégico? Planejamento estratégico é a principal ferramenta que qualquer empresário precisa ter na mão. Primeiro para fazer as revisões semestrais, no meio do ano e ali ao longo do final do ano, pensando no ano seguinte, mas vai ser a partir do planejamento estratégico que você vai desdobrar suas metas por processo, revisar a sua esteira e o seu mix de produtos, revisar possivelmente as características e o que você vai vender para a sua persona, saber quem são os seus principais fornecedores, prestadores de serviços, parceiros, e uma série de outras coisas, inclusive temas muito importantes estruturais, até de estrutura física, mas de estrutura em relação à sua organização. Por que? Uma empresa é feita de processos e pessoas. Se algo desses dois pilares não está batendo, com certeza a sua estratégia precisa melhorar. O segundo tema, não menos importante, que também tem no planejamento estratégico, mas eu gostaria de salientar, de abrir ele aqui de forma separada, é uma reorganização, uma reestruturação financeira. Porque muitas vezes a gente está com a precificação errada, passou muito tempo e a gente está desatualizado, a precificação vai influenciar no valor do ticket médio, na margem de lucro, tanto unitária quanto operacional líquida da empresa. Você vai precisar reduzir custos, reduzir despesas, saber para onde você pode crescer com as suas projeções, melhorar talvez ali, inclusive muitas vezes acontece aqui com alguns dos meus clientes, precisa melhorar o fluxo de caixa, precisa aprender a fazer e interpretar um demonstrativo de resultado. Ou seja, essa parte financeira é tão importante que caso alguma coisa não esteja de acordo, é hora de você reestruturar as suas finanças. O terceiro tema que eu mais sou procurado para fazer uma reorganização, uma reestruturação, é a jornada do cliente, que envolve quatro processos e três funis. A jornada do cliente envolve funil de marketing, funil de vendas, funil de pós-vendas e tem ali também o processo operação, a operação entre o funil de vendas e o funil de pós-vendas. Por que essa jornada do cliente é a principal ferramenta, obviamente depois do planejamento estratégico, para a sua empresa? Por quê? Depois que você faz um planejamento estratégico, você sabe o que você precisa fazer, quando, com quem, em que direção, você vai precisar desses quatro processos e desses três funis para tornar isso uma realidade. Você vai precisar fazer marketing, vai precisar vender, vai precisar entregar, que é a sua operação, e vai precisar fazer pós-venda. Ah, já valeu os outros processos. RH, compras, finanças, são processos de apoio, eles estão dentro da sua empresa. Se eles até não estiverem tão bem feitos assim, para o cliente pouco importa. Agora, marketing, vendas, operação e pós-vendas, que fazem parte do fluxo de valor da jornada do cliente, você precisa reorganizar. E se você, que está me assistindo aí agora, nunca desenvolveu a sua jornada do cliente, te convido a conhecer o curso da jornada do cliente, você pode adquirir todo esse conteúdo da jornada do cliente. Dentro do curso de planejamento estratégico, que eu vou deixar aqui aparecendo o link para você acessar o curso completo de planejamento estratégico, mas se você não quiser adquirir o curso de planejamento estratégico, você pode adquirir somente o curso da jornada do cliente, que é específico para te ensinar a montar os três funis e trabalhar de acordo com o seu modelo de negócio dentro dessa jornada, para que essa jornada entregue os resultados que você deseja. O quarto tema pelo qual eu sou muito solicitado aqui é pessoas. RH é um tema extremamente importante. Muitas vezes a gente trabalha focado nas finanças, ali marketing, vendas e pós-vendas, que eu já falei anteriormente da jornada do cliente, e depois, obviamente, acabam sobrando as pessoas. Os donos ou os empresários acabam pensando, Gervando, preciso treinar meu time. Na maioria das vezes, 99% das vezes, o problema não está no treinamento do seu colaborador, está no processo de RH que não está de acordo com os demais processos da sua empresa. E aí você não tem um processo de RH na sua empresa. Gervando, o que é um processo de RH? É a soma de elementos que vão fazer com que tudo o que você precisa, desde a contratação, a demissão, a qualificação e o acompanhamento desses colaboradores ao longo do tempo, funcione. Por exemplo, descrição de cargos e salários, acordo de metas, avaliação de desempenho, uma matriz de qualificação, um plano de desenvolvimento individual. Então, existem elementos que fazem parte de um processo de RH. Assim como existem elementos que fazem parte do processo de marketing, de vendas, financeiro, do pós-vendas, da operação, o seu RH precisa estar muito bem padronizado e conter esses elementos para que você tenha o resultado realmente que você deseja alcançar. Número 5, o que muitas vezes as empresas precisam é de uma reestruturação de tecnologia. Tecnologia da informação, como muitas pessoas falam aí. Às vezes, a gente está passando por um momento onde muitas coisas já mudaram. As tecnologias estão evoluindo muito rápido. Haja vista tecnologias de inteligência artificial que estão chegando por aí, o bar, o chat GPT e diversos outros mecanismos que você pode utilizar dentro da sua empresa. E aí, eu não estou dizendo só aquele software simples que você usa para passar a maquininha do cliente e fazer a entrada financeira ou o seu controle financeiro e depois bater com o seu estoque. Não, isso aí é quase que meio que obrigação, senão você não vai conseguir vender e receber o dinheiro. Eu estou falando de tecnologia pesada, mais robusta para dar um salto na sua empresa. As próprias inteligências artificiais, outros softwares de conexão do estoque com uma análise, por exemplo, de BI, de Business Intelligence para você dar passos um pouquinho mais largos e mais rápidos de acordo com a evolução do seu negócio. Então, verifique aí se você precisa passar por melhorias nas suas tecnologias. Pode ser de equipamento, pode ser de software, pode ser do que você quiser. Você precisa passar também por uma reestruturação empresarial. Existem mudanças que a gente precisa fazer na nossa empresa do contrato social, entrada de novos sócios, saída de sócios, mudança dos nossos quinais, mudança de produto que aí muda a legislação e aí muda a tributação. Isso faz com que a gente passe por um outro patamar que vai envolver advogados ou estudos específicos legais para que a gente se adeque ao mercado. Então, esses aspectos legais de maneira abrangente aí, quando eu preciso me readequar às leis, às novas regulamentações, está na hora de eu me reorganizar. E isso nunca vem sozinho, né? Você vai precisar, lá a partir do seu planejamento estratégico, montar essa estrutura para você saber onde você precisa evoluir. E com números, né? Com números por processo para que você consiga evoluir processualmente, primeiro, para depois evoluir com as pessoas. Então, pense na reorganização ou na reestruturação empresarial como um momento que você vai ter que passar de anos em anos, de tempos em tempos, para dar saltos quantitativos e qualitativos na sua empresa. Não deixe a sua empresa ou você ou seus colaboradores ficarem estagnados, parados no tempo, sem evoluir. Está todo mundo evoluindo, as coisas estão acontecendo rápido e como a gente fala lá em Minas, né? O trem passa somente uma vez. Se você não entrar, com certeza você vai perdê-lo. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.